A ZM está de volta no Shop Tour, aqui você vai encontrar pneus importados para o seu carro importado. Vamos falar de algumas marcas, Adriano. F. Modriche, Continental, Pirelli, Firestone, tudo ali importado, Michelin. Tudo que você vai encontrar aqui. Legal, aí você vai encontrar esses pneus importados para o seu carro importado. Mas você pensa que é só chegar aqui, por exemplo, e trocar o pneu do seu carro. Às vezes você vai num lugar, troca o pneu do seu carro e vai embora. Não, não é isso não. O detalhe é o seguinte, eles têm toda uma estrutura aqui, porque às vezes você precisa fazer depois um alinhamento, um balanceamento, você precisa fazer uma cambagem, quer dizer, todo um serviço. Ah, você chega aqui e tem uma coisa, você vem para cá, não precisa necessariamente comprar o pneu do seu carro importado. Você vem aqui e fala, poxa, a direção está meio assim, está puxando para a esquerda. O pessoal pega o seu carro, levanta, dá só uma olhada aqui. Deixa eu mostrar esse áudio aqui. Eles levantam e olham tudo e você não precisa comprar absolutamente nada. Independente de você comprar aqui na ZM ou não. Então, isso que é muito importante saber. As férias estão chegando, você precisa de segurança. Pneu é uma coisa muito séria, tá? E aqui você vai encontrar, além de pneus, deixar o seu carro bonito. Aos 16, 17, 18, 14 e 18. Rodas importadas para o seu carro importado. Esteticamente, fica bonito. Um Audi, BMW. E ó, Ferrari. Tem pneus aqui até para Ferrari, gente. Vamos falar de uma promoção aqui. Aqui você vai encontrar esse pneu aqui, tá? Rapidinho, vamos falar dele. É o pneu para Ranger. É o pneu para Ranger. É o pneu original da Ranger. 173 à vista? 173 à vista. Ou em até quatro vezes? Ou em até quatro vezes? Puxa vida. Então faz o seguinte, vem para cá, você vai viajar. Você precisa... Não é, vou repetir para você, tá? Não é só trocar o pneu do carro, não. Tem todo um trabalho, toda uma cultura que envolve isso. Então você tem que vir para cá, porque tem serviços... Ah, tem uma promoção muito especial que é a seguinte, você vai fazer a revisão da suspensão e dos freios na faixa, no Vasco, não vai pagar nada. Além disso, você também tem os serviços de freio, peças originais, tá? Exemplo, está esperando segunda, sexta-feira, das 8h às 19h, no sábado das 8h às 14h, Clodomir Amazonas, 241, telefone 820-2020, 820-2020, vem para cá.